É a primeira reunião festiva da APT, Associação dos Profissionais de Televisão, na famosa pizza. Os advogados parceiros. Eu acho que agora nós já somos parceiros, né? Então, porque vocês foram tão simpáticos, tão capazes. A associação foi registrada em tempo recorde, não foi? Hoje, a Associação de Profissionais de Televisão só é uma realidade por conta da iniciativa de vocês. E, realmente, nós tentamos agilizar o processo, que não é um processo rápido. A formação de constituição legal de uma associação leva tempo. As exigências legais são muitas, tá certo? Mas, levando em consideração que ela foi fundada agora em novembro de 2008, teve uma ata de fundação, e, hoje, nós já temos essa associação formada, levou-se pouco tempo para constituí-la. E, hoje, nós temos, podemos dizer que nós temos uma associação que representa a classe em Ribeirão. Ela vai atuar para fortalecer os profissionais de televisão e melhorar a qualidade. Micael, ela é a única aqui em Ribeirão e região? De fato, ela é a única associação aqui de Ribeirão e região também. congrega todos os profissionais da área e, eventualmente, interessados. Existe a possibilidade, talvez, de ampliação. Mas, a princípio, o foco mesmo da associação é esse. É prestar um serviço aos profissionais do mercado de propaganda, dos apresentadores de programas de televisão. E é a única, de fato, é a única hoje que nós temos aqui na região. E eu aproveito, Neus, a oportunidade para convidar os profissionais e a quem possa interessar, para que faça parte dessa associação. Porque é algo muito importante, é algo único, como o doutor Micael bem colocou. E precisa, realmente, arregimentar forças para cada dia a mais, embora já tenha nascido forte, porque os profissionais que formam a diretoria são conhecidos, o povo ribeirão pretano. Mas o importante é que outras pessoas possam vir se associar, para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade, e cada vez mais se estruturando e se organizando. e organizando toda uma classe, tá certo? Que há muito tempo já ansiava por uma associação que hoje nós já temos. Eduardo, eu quero agradecer, como presidente da APT, Associação dos Profissionais de Televisão, você que nos cedeu para vir jantar aqui, tomar um chope, apreciar a sua pizza, que está maravilhosa, para a primeira festiva da APT. Oi, Nilson, tudo bem? Obrigado vocês de estarem aqui. É uma honra para a gente da famosa pizza ter vocês aqui. Vocês são formadores de opinião, sempre sem vocês não tem como qualquer empresa ir para frente. Então, é fundamental ter vocês de parceria com a gente. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos falar da famosa pizza, como é que funciona, o horário que funciona. A famosa pizza funciona a partir das 18 horas, todos os dias, tá? Temos salas para eventos de finais de ano, temos a festa em casa, nós levamos a famosa na casa do cliente, né? E temos aqui o salão para vocês fazerem aniversário, reuniões, ouvirem comer a famosa pizza da cidade. O endereço aqui? Vladimir Meirelles Ferreira, 1466 no Jardim Botânico.